E aí, pessoal, quero aqui falar pra vocês desse filme aí que tá presente na HBO, que ele é antigo, mas eu gostei bastante, achei bem interessante, que é o Perseguição. Parece muito que ele foi super inspirado naquele encurralado lá dos anos 70, entre vários outros que vieram depois. Mas aqui a gente tem uns dois irmãos, assim, que eles estão ali na estrada e coisa e tal, resolvem chamar no rádio, fazendo uma brincadeira, que eles são uma mulher, um deles, né, o Paul Walker, que tava nesse filme também, ele finge que é uma mulher e aí acaba encantando um caminhoneiro nem, né, bem doido e que começa a seguir eles e a fazer horrores pra eles. Então, é bem parecido com o encurralado e tal e realmente te dá uma apreensão, assim, não deixa de ser um filme bom, é um filme bem clichê e tal, mas é um filme bem legalzinho de ser assistido.